O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos não junteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam, ao contrário juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração, o olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado, se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos então São Luís Gonzaga, como já disse no início da Santa Missa, esse santo que mesmo sendo de família nobre, mesmo tendo muitas posses, abriu mão de tudo para ser totalmente de Deus, e sendo totalmente de Deus, viveu em plenitude a virtude da pureza. A exemplo de São Luís Gonzaga, nós também queremos viver uma vida intensa com o Senhor, cada um de nós, cada um em seu estado de vida, cada um naquilo que pode oferecer a Deus, nós aqui da comunidade, por exemplo, né, Elza? Nós vivemos uma vida de total entrega, porque a nossa vida é para a evangelização. Só que isso não é para todo mundo. Algumas pessoas vivem essa evangelização nas paróquias, por exemplo, nas pastorais, naquilo que são os ministérios, daquilo que pode oferecer a Deus. O mais importante é que nós, naquilo que nós podemos, nós não retemos, nós entregamos, colocamos à disposição do Senhor o nosso serviço, a nossa vida, a nossa entrega, o nosso ser. E por falar em colocar tudo nas mãos de Deus, o evangelho de hoje vem nos ensinando, é o próprio Senhor que faz com que a gente realize uma reflexão, uma reflexão que vem da parte de Deus, que pode direcionar a nossa vida, e direcionar a nossa vida num rumo certo, num caminho certo, o nosso desejo é chegar ao céu. Tenho certeza de que todo mundo que está escutando, que está vendo agora, que está acompanhando esta celebração, tem desejo profundo no coração de ser totalmente de Deus, de entrar no céu. E o evangelho vai nos ajudando, por quê? Porque nós não devemos ser apegados às coisas da terra. Nós não devemos fazer das coisas que estão disponíveis a cada um de nós, como algo que pudesse nos levar a algum lugar. Meus queridos, hoje, Deus está novamente reafirmando que tudo aquilo que a gente deseja, lá no fundo do nosso coração, ou que a gente deveria desejar, são as realidades espirituais, não aquilo que é material. E com isso, Deus não está dizendo que não se possa ter posses aqui na terra, que não se possa construir riquezas, que não possa adquirir ou herdar algum tipo de bem. Não, não tem nada a ver com isso. Nós podemos sim, e até salutar. Mas isso não deve ser na nossa vida um fim último. Digo mais, se por acaso nós, de alguma forma, temos, possuímos e agregamos realidades materiais na nossa vida, devemos lembrar das virtudes e colocar em comum. Hoje, Deus está falando para nós exatamente isso. Olha, não é proibido ter bens materiais. Mas o que você está fazendo com os seus bens materiais? Será que você, ao adquirir algo, ou melhor, ao possuir alguma coisa, você pensa no seu próximo, você pensa na pessoa que passa necessidade? Tantas pessoas passando... Está frio aqui, não é? Está muito frio aqui em Cachoeira Paulista. Minha mão está gelada. Agora, se está aqui, onde tem teto, onde tem portas, imagina lá fora, nesse frio, muitas pessoas talvez correndo risco de vida, se colocando próximo da morte e tantas pessoas com tantos bens e esses bens em nenhum momento passam pela cabeça da pessoa. Olha, vou dividir. Que tal ajudar um pouco, não é? Hoje, Deus está falando que nós devemos ajuntar no céu o nosso tesouro. E talvez a caridade seja a melhor forma da gente conseguir o nosso espaço lá no céu. Penso que talvez a oração nos ajude muito em refletir sobre isso. Foi ontem, não é? A liturgia falava sobre o Pai Nosso. Se eu não me engano, foi ontem. Depois de alguns ensinamentos, Deus vem trazendo para nós esta oração do Pai Nosso. E no Pai Nosso, a gente, tendo contato com Ele e sendo ensinado pelo próprio Deus, a gente começa a perceber que é na oração que a gente vai se fortalecendo. Sabe por quê? Porque às vezes, graças a Deus, é só às vezes, aquilo que é apego não acontece somente com pessoas que têm muito. Às vezes, a pessoa não tem quase nada. Tem algumas peças de roupa, tem um lápis, tem, sei lá, um chinelo, mas não é capaz de emprestar ou de doar aquele pouco que tem. Às vezes, tem mais apego do que uma pessoa milionária que tem tudo, que tem, sei lá, quantas bicicletas, quantos tênis, e que pode, ah, é um só a mais, não faz diferença, eu posso doar. Mas aquele que tem pouquinho fica segurando ali, oh, meu Deus do céu. Então, Deus não está falando aqui de riqueza e de pobreza. O que Deus está falando aqui é de uma consciência que brota através da oração. Rezando o Pai Nosso, rezando as aves marias, rezando os terços, rezando os rosários, sejam eles de dia ou de madrugada, o que esse coração tem aproveitado? Porque se não começa a refletir, pensar diferente e ter ações conforme o Evangelho, me desculpem, eu preciso falar, não está adiantando nada as orações que nós estamos fazendo. infelizmente, graças a Deus, é só uma pequena parcela que pensa assim, infelizmente, essas pessoas, elas ainda não descobriram que há mais vantagem, há mais alegria, há mais prazer em dar do que em receber. Quando nós colocamos na nossa mente a certeza de que Deus está cuidando de nós, porque o Pai Nosso é isso, a gente recebe o perdão de Deus, mas a gente, às vezes, não quer perdoar o irmão. E olha, a gente está falando aqui de coisa material, mas também de coisa imaterial. Às vezes, a pessoa... Eu tive contato com um rapaz, dono de uma pousada, não me lembro, de um hotel, e ele falava comigo assim, que a mãe dele falava para ele, por que você trabalha tanto? Aí ele falou assim, é para ficar rico? Aí ele falou assim para a mãe dele, não mãe, eu não trabalho muito para ficar rico, eu trabalho muito para quando as pessoas que eu amo e são próximas de mim, estiverem passando necessidade, eu poder ajudar. Olha que consciência. Trabalhar muito para ajudar as pessoas e não para acumular. O nosso tesouro, meus queridos, está lá no céu. No dia da nossa partida, no dia que Deus nos colher e vai colher, tenha certeza, se ele não voltar antes, ele vai colher a cada um de nós. nós não vamos levar nada dessa vida. Somente o amor partilhado, somente a alegria do convívio, somente o desejo de viver o perdão ainda nessa vida. Tem uma música que eles vão tocar agora que é muito bonita. Eu aprendi essa música aqui na comunidade de Canção Nova. Porque aqui na comunidade de Canção Nova, nós somos irmãos, mesmo com as nossas falhas. Olha, e o Padre Evandro é bem falho, sabe? Tem que crescer muito ainda. Mas mesmo nas minhas falhas, eu quero ser de Deus. Porque eu já encontrei e eu já sei que é lá que está o meu tesouro. Não é aqui. Mesmo que a gente use alguns bens, a gente vai usar. vai deixar tudo aí. O mais importante para mim e para você, para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos, vou alargar, para nós que somos gente, é ser de Deus. Não há outra possibilidade. Não é assim, Orlando? Cantemos. Lá está o meu tesouro. Reconheça que o seu tesouro está em Deus. Lá onde não há chuva, tudo passa aqui, tudo vai passar. onde todos cantaremos juntos. E nos de louvor. E nos de louvor. Ajuda-nos, Senhor. Lá está. Dá-nos esta força. Lá está o meu tesouro. E funciona cada um de nós a querer o céu. Lá onde não há chuva, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá traição. Cantaremos juntos. Só hinos de louvor. Só adoração ao nosso Deus. Nos preparemos para louvar Deus na eternidade. Cantemos. Ao Senhor, aleluia, forte. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que nos de louvor. Ao Senhor. Esse é o canto dos remidos. Aqueles que receberam sangue e água jorrados do coração de Jesus para a nossa salvação. Não se apegue em coisas materiais. Não se apegue em coisas que passam. Mas ao contrário, busque a cada dia, como ensinou o Padre Léo para nós, as coisas do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.